Então, as informações nossas da Polícia Federal, como é que a gente vê essa questão de comunidade? A gente tem dado a interação de 2011, a Polícia Federal, todos os laboratórios de polícia, todos os setores técnicos da Polícia Federal foram analisados 2,26 petabytes de informação, ou seja, a gente já está colocando a ponteira do petabyte e a gente está informando o total de 2,23 petabytes, sendo em petabytes de aproximadamente 1.024 petabytes. A nossa média de dados analisados por exame pericial hoje está por volta de 250 gigas. E no ano passado, a dor da Polícia Federal, por exemplo, todos os laboratórios de polícia, foram periciados aproximadamente 58 mil dispositivos de armazenamento. E aí você vai ver desde uma mídia removível, uma mídia lógica, um disco rígido, um smartphone, um cartão de memória, qualquer dispositivo que tenha capacidade de armazenar informação para essa zona. E esses dispositivos, enfim, foram analisados e depois da análise, foram produzidos de toda a Polícia Federal, através do setor de bebês, um pouco mais de 9,850 lobos periciários só de formagem relativos a esses dispositivos. Essa foi a nossa produção muito passada. Obrigado. Então, como é que se distribui outros dispositivos nesses lobos? A grande maioria dos dispositivos que são periciários ainda são os acadêmicos, os discos rígidos. Mas a gente tem que separar a obsessão de telemográfica com um crescimento grande dos celulares e dos smartphones. Hoje eles já representam um pouco mais de 25% no total de equipamentos que são periciários. A gente tem as mídias removíveis, que também são bastante presentes, um pouquinho mais de 10%. E hoje, por exemplo, os dispositivos de bebê. Então, é uma situação que essa distribuição perdida no segundo ano de 2011, os ossos produzidos foram os positivos. E aí entra, então, o trabalho que foi desenvolvido nesse programa de capacitação de um de mestrado junto com a UNB. A gente vai apresentar aqui alguns trabalhos acadêmicos científicos que foram resultado desse trabalho. A gente vai apresentar aqui os primeiros sonhos foram desenvolvidos, apresentados nas últimas dissertações. Esses 30 adultos, não sei se não tem isso, quem mais concluiu esses trabalhos e vai destacar alguns deles. Primeiro, a gente vai sempre falar de técnicas, que são já conhecidas em ciência da computação, que foram estudadas nesse programa para a aplicação da computação forense. A gente está falando de processamento distribuído. E, de fato, é uma necessidade a gente incundir elementos de processamento distribuído para armazenamento e indexação de dados correntes. Então, o perito criminal federal, a BCF, o perito criminal federal, Marcelo Antônio Brasileiro, desenvolveu um trabalho que comparou, onde ela tem o quinto texto, das extensões mais conhecidas, num cluster de computador, e obter um desempenho usando processamento distribuído, até 82% por 15% superior a uma análise centralizada, uma análise de sinalidadão com ferramentas de referência na área de computação forense. Então, foi uma constatação bastante interessante, uma conclusão bem interessante, que a gente precisa, de fato, recorrer ao processamento de seguridade. Outra linha de pesquisa já amarecida, já bastante utilizada, redes neurais, foi utilizada também na área de computação forense, para agrupamento de documentos, desenvolvendo a dissertação pelo perito criminal federal, de loja em nome. Então, a conclusão que foi obtida foi o que é possível, usando redes neurais, agrupar o documento a partir do seu teor. Isso é um desafio muito grande, principalmente quando você não conhece a prioridade, qual seria exatamente o contexto daqueles documentos armazenados. O perito recebe uma guia sem ter muitos dados da investigação, sem ter muitos dados dos suspeitos dos autos da bala linha. Então, se você consegue desenvolver algoritmos técnicos que agrupem, automaticamente, classifiquem esses arquivos de acordo com o seu contexto, de acordo com o seu teor, você tem um elemento grande de produtividade. E aí, o trabalho vai ter justamente utilizando redes neurais. De novo, estudo de algoritmos de agrupamento dos dados, na dissertação, desenvolveu pelo perito criminal federal Luiz Nascido. que estudou o que é técnico de agrupamento de textos aplicados à computação forense. Então, foram comparados diversos algoritmos e, realmente, existem vários. Nosso objetivo aqui, claro, a gente só está com uma visão geral, planurante. Os autores, muitas vezes, estão aqui, participando da conferência. Vocês, dependendo da curiosidade, vão poder, em princípio, interagir com eles, como tem mais detalhes. Mas o interessante é que esses atores de agrupamento, no caso da dissertação, tornou o processo credencial mais eficiente, na medida que facilita a localização de informações. Outra questão, também, na parte de reconhecimento de volume de dados, como tratar esse volume de dados. Reconhecimento de entidades mencionadas. Outra técnica foi usada. Nesse caso, é reconhecimento de nomes de pessoas, que pode ser, por exemplo, um álbum, uma operação, e organização de registros. Então, foi, nessa pesquisa, desenvolvido pelo Tribunal Oswaldo, para voltar bem, foi mostrado que foi reconhecido cerca de 50% de nome de organizações e 62% dos nomes de pessoas. Isso pode parecer simples, mas, de novo, é a questão, por exemplo, a contextualização. Se eu recebo, por exemplo, um registro para análise, eu tenho que fazer uma análise, eu me deparo, por exemplo, com uma expressão, do tipo Teófilo Pano, por exemplo, Azemir, Javier. Isso é um nome de um investigado, isso é um nome de uma cidade, isso tem que representar uma lua, uma lua. Então, a ideia é que a gente, utilizando, é que a gente possa contextualizar exatamente o que ela significa, como uma análise econômica.